O Superior Tribunal de Justiça inicia o ano judiciário no dia 1º de fevereiro com sessão da Corte Especial. A primeira sessão da Corte Especial do STJ está marcada para as 2 horas da tarde da próxima segunda-feira. No dia 3 de fevereiro, a Corte Especial volta a se reunir para a sessão ordinária de julgamentos. O colegiado é formado pelos 15 ministros mais antigos do Tribunal e julga, entre outras matérias, ações penais originárias contra autoridades com foro por prerrogativa de função e recursos quando há interpretação divergente entre órgãos especializados da Corte. Com o início do ano forense, os prazos processuais suspensos durante as férias dos ministros voltam a correr. As seis turmas do Tribunal também retornam na semana que vem. Os julgamentos têm início no dia 2, a partir das 2 da tarde. As três sessões do STJ têm retorno previsto para a semana seguinte, dia 10 de fevereiro. Lembrando que, em razão da pandemia da Covid-19, assim como foi em 2020, todas as sessões serão realizadas por videoconferência, com transmissão ao vivo pelo canal do STJ no YouTube.